Uma ossada humana foi encontrada hoje em um matagal no conjunto Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Foi nesse matagal. Quem encontrou foi este homem, por volta das 9 horas da manhã. Na hora que eu passei por aqui, me deparei com essa... eu estava perdido praticamente aqui. Só estava ouvindo barulho de carro, por aqui. Na hora que eu passei por aí, me deparei com essa ossada aí. Aí me espantei. Segundo a polícia, aqui é uma área federal e um sítio arqueológico, porque já foram encontradas ossadas e materiais de estudo. E para reconhecer o corpo, vai ser preciso fazer um DNA ou um reconhecimento pela arcada dentária. A polícia preferiu não gravar a entrevista. O caso foi registrado na 15ª SICOM e vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Hoje é dia de São Sebastião e uma procissão é realizada nas ruas do centro da capital. É para lá que a gente vai ao vivo conversar com o repórter Bruno Fonseca. Boa noite, Bruno. A procissão já saiu aí no centro? Muito boa noite, Mariana. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui pela TV em Tempo. Já sim, Mariana. A procissão saiu às 5 da tarde aqui do lago de São Sebastião e daqui a pouco, na verdade, já estão retornando aqui para a praça. Hoje, 20 de janeiro, é o dia do padroeiro dos militares e também dos atletas. São Sebastião também é invocado para proteger as pessoas contra as pestes e as epidemias. Ele foi um soldado romano, Mariana, martirizado por não renegar a fé em Jesus Cristo. Aqui na cidade, uma grande multidão já demonstrou, através dessa procissão, as ruas de Manaus, aqui que aconteceu, o amor e a fidelidade ao santo. Na verdade, as homenagens já começaram bem cedinho, às 5 da manhã, com um novenário e vai até às 8 e meia da noite. Logo após a procissão, como as pessoas já estão retornando, começou uma missa que vai ser celebrada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Mais de 10 mil pessoas, segundo a polícia militar, já passaram pela procissão e agora estão se reunindo aqui na praça, que leva o nome dele. São Sebastião é um santo que opera muitos milagres e o Fabrício vai testemunhar um desses milagres aqui, né Fabrício? São Sebastião operou um milagre na sua vida e também na vida da sua tia, na sua família. Exatamente. Minha tia passou mal, ficou em coma, eu pedi de São Sebastião intercessão e ela ficou curada. E recentemente, no início do novenário, eu estava desempregado e pedi a São Sebastião a graça do emprego e segunda-feira agora já vou começar a trabalhar. E agora é só agradecer. Só agradecer e comemorar. Tá certo, muito obrigado, viu? Boa missa e a gente vai acompanhar agora um pouco aqui direto do lago de São Sebastião, no centro de Manaus, a missa em homenagem ao São Sebastião. As palavras do Santo Evangelho santifiquem nossas vidas. A seita caminhou, o peito das ruas, o nosso excedente. Este ano, o tema dos festejos ao santo é plenitude da lei, é o amor. E através desse ato de fé aqui direto do centro de Manaus, que eu volto com você no estúdio, Mariana. Muito obrigada, Bruno Fonseca. Está aí direto do centro de Manaus, mostrando a tradicional homenagem a São Sebastião. E uma campanha quer evitar mortes de periquitos na Avenida Efigênio Salles, zona centro-sul da capital. Carros passam em alta velocidade, um perigo para as aves que costumam voar no fim da tarde. É só chegar o fim da tarde que o canteiro central da Avenida Efigênio Salles fica assim. São milhares de periquitos asa branca. Um barulho alto. Quem passa com frequência por aqui, diz que já até se acostumou. Eles ficam voando o tempo todo, quando passam os caminhões, aí batem neles, morrem. E tem quem goste desse barulho todo. Eu gosto, né, mas eu acho que perigo é para eles. Eu acho que eles precisam de uma preservação mesmo para eles. Na semana passada, por exemplo, mais de 15 periquitos foram mortos atropelados na Avenida Efigênio Salles. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, a maioria das mortes dos periquitos de asa branca aqui no canteiro central da Efigênio Salles acontece por causa dos caminhões que passam de forma irregular no lado esquerdo da pista. Eles, às vezes, são flagrados trafegando na faixa da esquerda, quando a sinalização da área diz que estes veículos só podem trafegar na faixa da direita. Isso significa que trafegando na faixa da direita não há colisão com as aves, porque elas estão usando árvores no canteiro central para passar a noite. Nossa equipe flagrou várias carretas trafegando do lado esquerdo da pista. Muito movimento. Muito menos que os caminhões até matam de bichinho. É que os periquitos estão sempre em grande quantidade. Os ambientalistas dizem que aqui eles encontram condições seguras para dormir devido às palmeiras imperiais deste condomínio de luxo e às árvores do canteiro central. Placas de sinalização foram colocadas na pista. Os carros não respeitam. As placas de sinalização, a velocidade também, eles sempre ultrapassam a velocidade. Mais de 200 periquitos foram encontrados mortos na Avenida Efigênio Salles. Um mês depois do ocorrido, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas apontou que as aves foram intoxicadas. Agora, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente vai lançar uma campanha para tentar proteger as aves. Cartilha para ter um diálogo com os moradores, os estabelecimentos que estão naquele trecho da avenida. Alertar os condutores com relação à velocidade e quem deve trafegar na faixa da direita. Alertar para que árvores que servem de abrigo não podem ser podadas ou cortadas. O objetivo da campanha é preservar a espécie e incentivar a população na defesa do periquito asa branca. E por que não, observar a beleza da presença dessas aves na avenida? O Jornal em Tempo termina aqui, mas não esqueça, ele também é transmitido pelo Facebook. Basta entrar na página do Em Tempo, essa que aparece agora no seu vídeo, e acessar. Você também pode acompanhar pelo Portal em Tempo e pelo YouTube. Uma ótima noite para você e a gente se despede com imagens do centro de Manaus das homenagens a São Sebastião. Legenda Adriana Zanotto